A nobra do rodal A nobra do rodal A nobra do rodal A nobra do rodal Há uma partida com um guardião Que está aqui a tomar Sim, a nobra do rodal A nobra do rodal De veneração Deve ser esta parte A nobra do rodal Deve ser esta parte desconcertante Infelizmente para a obra do mural que está presente no nosso trabalho, e que pode ainda ser reformulado e repensado, e atual ainda, velho. Eu acredito que o senhor está a saber os primeiros passos do nosso centro, com algumas informações que ele está a saber. Para onde é? Este problema, a fábrica tem um momento de falência. Afinal, o seu projeto também. Os autores foram afetados, mas o próprio Vordal, se for vivo, vai-se sentir-se muito feliz com o superfácio. Como que irá acontecer? Como que irá acontecer. Eu também penso que será uma mudança. Porque o Vordal sempre foi feliz. Na fábrica dele, teve sempre prestes altos e baixos. Sim, sim, sim. Eu admiro, porque foi sempre um homem persistente. Com as tuas ideias. Com as tuas ideias, sim. Aconteceu o que acontecer. Claro, claro. E isso, ainda hoje, está a conseguir. E aí, neste tema, é que ele depois deu outros passos importantes. Exatamente. Foi bastante importantes. Exatamente. Um abraço. Duas. Um abraço.